Mas observa o mundo à sua volta. Dica master, biblioteca de anúncios do Facebook. Não é a primeira e não é a última vez que eu vou citar a biblioteca de anúncios do Facebook. Você vai no Google e você vai digitar biblioteca de anúncios do Facebook, ok? Biblioteca de anúncios do Facebook. Você vai dar o enter, você vai entrar aqui no primeiro link que vai aparecer, biblioteca de anúncios do Facebook, e você vai pesquisar aqui anúncios. De quem? De quem está fazendo anúncios no Facebook e no Instagram. Então, vamos pegar aqui o exemplo que a gente viu aqui da Netshoes, por exemplo. Vamos ver se a Netshoes já está fazendo anúncios no Facebook e no Instagram para o Natal. Você vai entrar aqui, você vai apertar aqui em categoria de anúncio e todos os anúncios. E aqui você vai digitar Netshoes. Olha aí, a Netshoes já está fazendo anúncios patrocinados no Facebook e no Instagram. Que tal eu copiar? Que tal eu olhar para a Netshoes? Que tal eu me inspirar nesse layout da Netshoes? Olha como é que está o layout deles aqui. Olha aqui como é que está o layout deles. Não tem neve, não tem Papai Noel, não tem boneco de neve, mas olha o que tem. O fundo meio roxo e com estrelinhas aqui, com sinais demais, uma texturazinha bem leve, bem tranquila, só para demonstrar. Opa, esse aqui é um anúncio da Netshoes de Natal. Vamos ver a Magalu? Magalu, Magalu. É que é Magazine Luiza. Vamos ver se já tem anúncios da Magazine Luiza para o Natal. Tem anúncios da Black Friday ainda da Magalu. Rapaz, essa galera gosta de vender. Já começou até aqui, essa aqui é a Nira, a Nira aí do Natal. Aqui, olha como é que eles estão falando Natal no sentido musical. Olha a fonte divertida com música aqui, símbolos musicais. Então não tem sinos. Um dos signos do Natal são os sinos, né? Jingle Bell, Jingle Bell. Eles não quiseram levar para esse lado, mas pegaram o conceito da música e estão trabalhando aqui. Aqui, ó, Natal, Magalu, vem que tem, tem, tem. Então criaram meio que um bordão, um jingle e assim por diante. Tá? E ó, um presente, uma caixa vermelha com um laço verde. Um clássico, padrão, um clichê. E está tudo bem ser clichê. Tá? Tudo bem ser clichê. Deixa eu ver aqui. Porto Seguro. Empresas de seguro, será que eles estão vendendo alguma coisa de Natal? A Porto Seguro, até agora, não está fazendo algum anúncio de Natal. Você pode se inspirar com alguma coisa aqui, mas não está fazendo de Natal. Vamos ver a Boticário, só para encerrar essa parte aqui, ó. Boticário. Ó, já o Boticário já foi já para o classicão de Natal mesmo. Porque é uma marca, né? Bastante conhecida por quê? Por dar presentes. Por comprar presentes. Certo? Pela ideia do presente. Então, eles já foram para o tema clássico do Natal. A ideia da árvore dourada com a estrela. E assim por diante. Esse não parece aquele banner que eu mostrei para você da loja. Com a comunicação visual toda trabalhada na identidade visual da empresa. Olha como é que eles pegaram aqui um vídeo do logo, né? No meio do negócio. Então, você poderia talvez decorar e fazer uma árvore de Natal. E no meio da árvore de Natal tem a logomarca da empresa. Por que não? Você vai chegando com a câmera do celular assim, ó. Para dentro do logo da empresa. Falando. Ah, visite o nosso perfil e conheça as nossas promoções de Natal. O Natal chegou por aqui. Então, assim. Você vai pegando o celular. Você tem lá, você está a dois metros de distância da árvore. Você pega o celular. Ou o seu cliente pega o seu celular. Pega o celular dele. Lá no meio da árvore está lá a logomarca ali como sendo parte da bola de Natal. Você está a dois metros de distância. Você começa a aproximar, 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 aproximar. Aparece a logo do cliente no meio da árvore. E no final você coloca assim, ó. Visite o nosso perfil e conheça as nossas promoções de Natal. Pronto. Você deu a abertura. Você fala, olha, está aberta a nossa promoção de Natal. Um vídeo criativo, um vídeo simples. Só olhando aqui o que a Boticário fez. Ela fez até um negócio simples, né? Olha como é que eles fizeram. Eles pegaram as luzes do pisca-pisca e criaram o logo por cima. Se o logo do seu cliente for um símbolo muito simples, por que não? Você pode fazer isso daqui, ó. As luzes do pisca-pisca, você vai lá e faz um... O símbolo dele. A forma dele, né? Criativo, diferente, decorativo, né? Maravilha? Então, para encerrar essa parte aqui, a gente começar a criar. Galera, olhar o que os outros estão fazendo. Benchmark é um nome chique. Atenção, atenção, atenção. Nem todo negócio precisa fazer promoção de Natal. Então, se for só para apostar, a empresa fulano deseja aos colaboradores, os amigos, os clientes, o Feliz Natal e o Próspero Ano Novo. Ótimo, maravilha. E outra coisa, desconto não é a única forma de promoção. Aí você vai ter que assistir lá a Live 42 e saber quais são os incentivos que você pode utilizar e quais são os gatilhos mentais com muito bom senso que você vai ter que utilizar. Escassez, antecipação e assim por diante. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.